Bom gente, estou aqui em outro dia, porque eu esqueci de gravar, que a Elô está aqui. Estamos almoçando, já acabei com a minha paratada aqui que eu comi. Nossa, nem parecia que eu estava tentando emagrecer com esse prato. Muito bom, eu nunca comi essa pizza. Aí estou aqui, a cozinha já está uma bagunça de novo. Eu arrumei, lavei o chão, mas um inimigo do chão limpo. Já está sujando de novo o chão, de novo. Eu limpei a sala, tudo bonitinho, só que aí eu estava lavando roupa, estava limpando aqui a cozinha. Aí o Gabriel chegou mais cedo e a gente acabou saindo para a casa dos pais dele e eu não gravei, porque eu esqueci. Esqueci totalmente de mostrar como o chão ficou. Aí o Daniel também estava chorando, estava uma loucura só. A espécie estava aqui, né? A Eloisa brincando com a amiguinha dela e eu acabei esquecendo. E a minha espécie foi barro. Aí nós fomos lá, na casa da avó. E aí quando eu cheguei, a gente chegou aqui super tarde. A gente chegou era uma hora, um e meia. E aí eu não gravei. Desculpa. Aí eu vou dar continuidade aqui no vlog, tá? Vou dar uma ajeitada aqui na cozinha. Vou dar uma geral aqui só para vocês verem como que está a cozinha. Umidaiada. Eloísa. As coisas de panela no fogão. Aqui a louça da pia. Daniel. Gabriel, Daniel. Tá dando sono nele. Ô, mamãe. Pera aí, deixa eu me ajudar com a carne. Olha o tamanho do pedaço que estava lá dentro. É um pedaço que eu nem perco, mas eu vou deixar na minha cara também. Tá dando moleza no gordinho. Esse pratinho estava cheio. Opa, tá cheio? Tá cheio mesmo. Cuidado. Eu vou comer isso. Que gordinho lindo. Eloísa tá aqui tentando comer o franjão. Tá comendo até. Tá comendo macarrão aí, Eloísa. Aí, mamãe, eu vou fazer um vídeo hoje no canal da Elo. Bom que vocês vão acompanhando mais um vídeo mesmo, né? Desse... Como é que fala? Ai, eu tô tão devagar. É... Vou gravar um vídeo pra Elo e vocês vão estar só atrás, por trás das câmeras, né? Acompanhando. Mais um vídeo mesmo, o resultado do vídeo que a gente vai gravar hoje pro canal da Elo. Vai sair lá no canal da... É isso mesmo. Aí, então vocês já vão lá, vão se inscrevendo, tá bom? Pra vocês não perderem. Vai ser um vídeo de receita, né? Uhum. De bolo! É, se tiver os ingredientes, né? Nós temos que ver se tem os ingredientes, né? Vamos ver se tem. O primeiro eu vou arrumar aqui, pra nós fazer o bolo. Like, like, like. Temos corações. Da mão toda suja. Gordinho. Já volto, já. E com a ajuda da Elo, a cozinha tá assim agora, gente. Já lavamos a louça. A Eloísa já tomou banho, ela tá ali. Só não vou mostrar ela, porque ela tá de roupão, né? Não, não. Ela me ajudou. Aí agora ali é o arroz que eu tinha feito, né? Mas eu vou deixar pra janta. E aqui é o feijão que eu tô cozinhando. Aí eu depois eu limpo o fogão. Gordinho tá aqui. Tomou banho também. Caldeirinha do Daniel, nem parece que era aquela que tava destruída, né, Gordinho? Aquela bagunquinha básica pra comer. E tá, ó, Gordinho. Ó, Daniel. Ó. De dedela nova, tupeta nova. Nossa. Ó o carrinho. E esse é mais um vídeo do canal. E hoje você vai fazer o quê? Bolo. De quê? Bolo de chubá. E agora eu vou falar aqui pra ajudar a Elô, gente. Eu coloquei o meu copo de medida. Coloquei duas xícaras de fete de trigo. Três de fubá. Nessa medida da xícara aqui do copo de medida. Que todo mundo tem em casa, então fica mais fácil. Aí aqui eu só coloquei os ingredientes secos, né? E coloquei uma xícara e a metade da outra de açúcar, tá? E aqui agora eu vou colocar o óleo. O óleo... É de comida. É meia xícara só. É assim, ó, peraí. Ó. É a metadinha de bolo, tá vendo? No óleo. Aí agora os ovos. Três ovos eu vou colocar. Considerem a babuncinha, tá, gente? Não faço babunça mesmo pra... Eita. Eita, caiu a casca. Pega lá no lixo, por favor. Peraí, gente. Nós tira aqui, não tem problema não. Só. Joga lá. É, ali tá assistindo o jogo ali, né? O bonito. Gente, já coloquei aqui os três ovos. Agora eu vou colocar... O copo de água. É porque é importante. E vai mexendo aí, Luísa. Agora eu vou pegar o... Vou guardar essa baguncinha que eu fiz e eu vou fazer na formona grande, tá, gente? Vou guardar essa bagunça e vou pegar o fermento, né? Aham. Que é o que falta. Vinha mexendo ali. Vinha gelosinha, irmãzinha. É, Daniel. O Daniel tá lindo. Você também tá. Olha, por que você tá com a cara assim, meio... Parada, pensativa. Vai guardar esse óleo aqui que o meu funeiro usou. Ah, eu já abri. Deixa eu ver por... Eu gosto de mexer bem fácil. É, mas segura. Senão vai cair tudo no chão. É. É zantar, tá? Vai mexendo bem. Vai. Vou untar a forma enquanto isso e eu já volto, gente. Olha só, gente, o bolo. Que delícia que a Helô fez. Ó, passei manteiguinha aqui. Limpei a mesa, tá, gente? Vou passar manteiguinha aqui pra vocês verem. Eita, cuidado. Abaixa lá um pouco, Eluísa. Um pouco mais que a gente tá gravando, né? Pra ajudar direitos, ó. Uma manteiguinha. Uma manteiguinha. Um bolo de fubá com manteiguinha. Um café aqui, ó. A Luísa também tá com a xícara dela. Mamãe, e o açúcar? Vou colocar. Eu acho que já tem, já. Só fazia de colocar açúcar. Ah, tem não. Olha só, gente. Que delícia. Agora vamos comer e daqui a pouco a gente volta. Eu não quero comer a caixa, mas a caixa tá aberta. E aí? Oi Ah que sucuse, Mãe Ah 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 você tá doida que trola vai que você vai pra me aproximando pra me apagar pro mercado aí você vai ir aí ó já cuidado não chicanas aí eu escutei você indo no banheiro pediu pro seu pai prendeu seu cabelo eu ouvi o seu pai daí eu peguei ouviu nada não, eu não tava falando não falei nada não falei nada no vídeo só gravei pra te assustar tá doida hum assustou? sim não 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 Tchau.